Bom dia a todos e todas, cumprimento o presidente da mesa, excelentíssimo desembargador federal Márcio Antônio Rocha, senhores juízes, servidores, membros de outras carreiras, com muito orgulho e com muita felicidade que eu venho falar sobre a realidade das mulheres presas estrangeiras e encarceradas com a proposta das alternativas penais. Esse convite surgiu por parte da doutora Salise, a doutora Michael Mary Nolan, que é coordenadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que é uma ONG que provocou a defensoria pública para que nós pudéssemos começar o atendimento em São Paulo aos presos e egressos estrangeiros. A doutora Michael tem atenção a todo o debate indígena que foi travado ontem, a doutora Michael é uma das grandes militantes da causa indígena, e hoje ela não pôde vir em razão do julgamento de um desses casos que envolvem grandes conflitos em Ponta Porão. Em razão disso, ela me incumbiu a difícil missão de tentar trazer esse tema, de dar luz a esse tema e de pleitear a implementação das regras de Bangkok, que já estão vigentes desde 2010. Então eu inicio a minha exposição, vou tentar explicar um pouco como que nós articulamos um grupo de trabalho para atender os presos estrangeiros. Esse projeto existe desde 2010 e já passou por algumas gerações de defensores. Vou só passar. Esse é o tema e o nosso grupo de trabalho. Desde o início desse ano, nós começamos a fazer atendimentos semanais na Penitenciária Feminina da Capital, que é uma penitenciária que tem em torno de 490 presas estrangeiras, e também na Penitenciária de Itaí, que tem em torno de 1.000 a 1.200 presos estrangeiros. Esse número oscila um pouco, mas é uma quantidade muito, muito grande em escala industrial para a realidade de São Paulo. Quase todos os casos são oriundos da subseção de Guarulhos, em razão das apreensões de tráfico de drogas que são feitas no aeroporto. E a minha apresentação, então, ela parte do seguinte marco teórico. É a proposta, como nós vamos analisar a situação das mulheres presas estrangeiras, e eu vou contar alguns casos que nós vivenciamos, alguns grandes dilemas e algumas soluções artesanais que foram sendo construídas ao longo desses últimos quatro anos. e o nosso foco central do projeto é que se tenha uma análise de gênero ou que se tenha um viés de gênero para entender a situação da privação de liberdade. E essa proposta, ela não parte de um entendimento pessoal ou de uma motivação ideológica, mas ela parte de um marco jurídico que já é hoje muito sólido, que começa com a Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de Toda a Forma de Discriminação contra a Mulher, de 1979, que já foi internalizada no direito interno. Posteriormente, a Convenção de Belém do Pará para a Erradicação, Prevenção e Eliminação de Toda a Forma de Violência contra a Mulher, que é de 1994. Recentemente, aliás, já há algum tempo, há as regras mínimas para o tratamento de presos da ONU, que foi adotada como resolução do ECOSOC e depois internalizada por uma resolução do Conselho Penitenciário Nacional. E, recentemente, as regras de Bangkok, que estão ali, as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. As regras de Bangkok são uma espécie de adaptação das regras mínimas de tratamento de presos da ONU para a realidade das mulheres, com exigências específicas considerando que os presídios não foram feitos e não foram pensados para abarcar a realidade das mulheres encarceradas, que envolvem inúmeros fatores, como violência de gênero, a situação de maternidade, as situações peculiares de saúde, que essas mulheres enfrentam quando do encarceramento. E, muito recentemente, nesse ano de 2014, finalmente nós temos uma política pública para as mulheres em situação de prisão, uma iniciativa da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e do Ministério da Justiça. A Natália, que palestrou ontem, integra esse grupo de trabalho, assim como a Defensoria Pública da União e inúmeros outros órgãos. E, então, já há uma portaria que estabelece a política nacional com o mínimo exigível dentro do nosso território, com propostas para melhoria das situações de detenção e encarceramento dessas mulheres, e, além disso, como uma proposta de política criminal para a incorporação das regras de Bangkok. Então, existe hoje, para estudar o fenômeno do encarceramento feminino, existem várias reivindicações dos movimentos sociais que atuam com o tema, mas existe também já um marco jurídico sólido que pode servir de parâmetro para as decisões que são proferidas e para os casos que são analisados. E, na jurisprudência internacional, tem um caso paradigmático, que é um grande divisor de águas, que é o caso da Corte Interamericana, o caso da penitenciária Castro e Castro contra o Peru. Ele foi um grande divisor de águas, eu vou só resumir e explicar por que essa jurisprudência internacional tem influenciado tanto a atuação da Defensoria e a atuação de todos que militam no tema. Em 1992, no Dia das Mães, o governo do Fujimuri resolveu fazer um grande massacre numa das alas de um presídio, que era um presídio misto, esse chamado Castro e Castro. E utilizou-se como desculpa que seria realizada uma transferência das mulheres que estavam no pavilhão 1A e no pavilhão 1B para um outro presídio federal de segurança máxima e, com base nisso, foi realizado um grande massacre com a utilização de gases, que são, inclusive, proibidos pelo direito internacional humanitário. Quase todas as vítimas morreram em razão de bala, de tiros. E foi realizada uma série de espancamentos e práticas de tortura durante três dias. Era o Dia das Mães, que é um dia simbólico para as mulheres, e era também no dia de visita, então os familiares ficaram do lado de fora, acompanhando, e uma notícia que tinha sido plantada sobre a existência de uma grande rebelião. E, na verdade, se apurou que os fatos não foram motivados por uma grande rebelião, mas por uma política de extermínio de um grupo que, na época, era considerado terrorista dentro do Estado do Peru, que era o Sendeiro Luminoso. E, em razão desse massacre, nos dias subsequentes, as pessoas não receberam atendimento médico, vários não morreram no dia do massacre, mas morreram posteriormente, em razão de, com uma situação muito crítica de saúde, terem ficado em solitária, terem continuado os padrões de espancamento. E, então, esse caso foi levado, ele é de 92, e ele foi levado, foi julgado pela Corte Interamericana em 2006. E o que é interessante é que o Estado do Peru, quando chegou à jurisdição da Corte, o Estado do Peru reconheceu a responsabilidade internacional pela violação do direito à vida e integridade física, mas a demanda das vítimas era uma demanda pelo reconhecimento de que aquelas violações não eram apenas violações de direitos humanos, mas a responsabilidade era agravada pelas questões de gênero que eram subjacentes. Por exemplo, haviam três mulheres grávidas que passaram por toda essa situação, haviam mulheres que não puderam ter contato com os filhos, em razão disso, em razão da segregação prolongada, quando elas saíram da prisão, cinco ou dez anos depois, os filhos não mais as reconheciam, e o Peru reconheceu a responsabilidade internacional, mas não reconheceu em relação a essas violações de gênero, reconheceu simplesmente que, de fato, aquela situação representava violações de direitos humanos. Então, a corte considerou, sim, que era muito vantajoso, muito útil esse reconhecimento de responsabilidade internacional, mas a corte optou por fazer toda uma análise, uma supervisão do caso, analisando também as violações de gênero, utilizando como marco normativo a Convenção Americana, mas todas essas questões que eu mencionei, a Convenção de Belém do Pará, e também a Convenção das Nações Unidas, como parâmetro, não se fez uma análise se aqueles artigos dessas convenções tinham sido violados, utilizou-se a Convenção Americana, mas para entender o sentido e o alcance das violações, esse é o primeiro caso da corte interamericana que considera as questões de gênero como um marco para responsabilidade agravada. E ele é tão paradigmático, porque a corte, ao fazer esta análise de gênero, ela trabalha com vários problemas que são muito frequentes no nosso dia a dia de atendimento na Penitenciária Feminina da Capital, como a ausência de atendimento médico, como a ausência de atendimento ginecológico, como a ausência de atendimento de pediatras e de acompanhamento pré-natal na ala da maternidade da Penitenciária Feminina da Capital, como as discussões que são travadas em relação à utilização do seguro, que é o nome que as solitárias recebem na Penitenciária Feminina da Capital, como que a maternidade é afetada no cárcere, a relação entre os familiares e o direito de visita, o contato com o mundo exterior. Então, quando a corte não aceita o simples reconhecimento do governo do Peru, do Estado do Peru, e passa a analisar essas questões que são cotidianas, nós temos um grande avanço na jurisprudência internacional, porque nós passamos a analisar também aquelas grandes demandas que ficam invisíveis no dia a dia de um atendimento em presídio. Então, esse é um caso para ser visto como um marco normativo, porque nós não analisamos hoje violações de direitos humanos de forma neutra. Uma das grandes falas, uma das grandes frases que fica marcada nesse caso é que, em geral, toda violação de direitos humanos leva em conta o gênero da vítima. Então, não existem violações neutras. E isso é muito forte em um ambiente prisional, porque desde estudos de muito tempo, a gente pode pegar Foucault e vários outros autores, nós sabemos que a prisão, ela utiliza como meta a normalização do sujeito, a retirada das suas identidades. Então, é um dos focos do ambiente prisional, realmente, a neutralização do sujeito como uma forma de redenção, como uma forma de conversão para uma eventual ressocialização. E nos nossos atendimentos, nós temos muita preocupação com isso. Nós não trabalhamos a ideia de ressocialização como uma ideia de conversão do sujeito, de melhoria ou de aprimoramento, porque isso só pode partir de dentro para fora. E não é esse o foco dos nossos atendimentos e das nossas preocupações com as prisões provisórias e com a execução. Na verdade, hoje, à luz da Constituição, à luz dos tratados de direitos humanos e da própria LEP, a ressocialização não é um dever do apenado, mas é um direito. Ou seja, o Estado deve conferir oportunidades de ressocialização, ele deve conferir oportunidades de contato com o mundo exterior para que a gente consiga, dentro do possível, e sem grandes ilusões, mas dentro do possível, para que a gente consiga lidar com essa transição do encarceramento e da transição para o retorno à sociedade. Então, sempre que nós falamos em ressocialização, nós não estamos nesse marco de uma conversão ou de uma lavagem cerebral ou de uma eliminação das identidades, em especial, hoje nós falaremos da identidade de gênero, mas, sobretudo, a nossa preocupação é com a possibilidade de dar oportunidade, de dar uma segunda chance. Vou passar, então, um pouco para as nossas estatísticas. Bem, hoje nós trabalhamos com uma proposta de política criminal que, talvez, compartilhada por todos, mas acaba sendo silenciosa, de superencarceramento, por inúmeros fatores, inúmeros fatores que são exaustivamente debatidos, mas essa é a nossa realidade hoje. De acordo com os dados do Infopen, nós partimos de 232.755 presos em 2000 para 548.003 presos em 2012. E aqui, tratando de dados, eu já chamo a atenção para um problema seríssimo que nós temos em relação à própria alimentação desses dados. Os sistemas do Infopen, os sistemas disponíveis no Departamento Penitenciário, possuem uma descontinuidade, esses números não são precisos, eles não são alimentados de forma uniforme pelos Estados. Então, hoje é uma grande discussão dentro do Dependent, como ter uma base de dados confiável, como ter o acesso à informação de qual é a nossa real população carcerária. E a Defensoria Pública da União, eu acredito que a Justiça Federal também lide com esse problema, mas nós, na Defensoria Pública da União, nós enfrentamos um pouco esse problema no nosso próprio sistema de ter uma ideia estatística. Hoje nós utilizamos um sistema virtual, que é chamado EPAG, que é o Procedimento Administrativo de Assistência Judiciária, e esse sistema consegue fazer até um certo nível de cruzamento de dados, mas nós não temos um indexador de pessoas em prisão preventiva, por exemplo, ou de presos provisórios. Se me perguntarem hoje qual o número de presos provisórios que a Defensoria Pública da União acompanha, nós não temos condições dentro do nosso sistema de dar essa resposta. Eu consigo dizer, o número de presos provisórios que eu acompanho, eu preciso de abrir todos os processos que eu acompanho e fazer essa coleta analítica. Então eu consigo oficiar as penitenciárias, que nós sabemos que têm assistidos à Defensoria Pública da União, e a partir disso a gente faz esse cruzamento de dados. Mas é uma preocupação muito grande do nosso grupo de trabalho. Temos feito algumas provocações internas e externas, porque a questão de dados estatísticos é essencial para que a gente consiga formular uma política de atendimento e também para que o sistema saiba a sua real dimensão, do ponto de vista do DPEM. E a situação das mulheres, durante muito tempo ficou invisível, em 2000 nós tínhamos apenas 10.112 mulheres, que correspondia a 4% da população carcerária. O que tem sido muito preocupante é que, apesar do número ainda ser pequeno em relação ao valor total de presos, hoje nós temos, hoje não, em 2012, nós tínhamos 35.039 mulheres. A população carcerária feminina partiu de 4% para 7%, ou seja, ela praticamente dobrou. E há um aumento muito significativo, há um incremento da criminalidade feminina, um crescimento exponencial. Foi de 156%, sendo que o número, o crescimento em relação aos homens foi em torno de 156%. Então essa é uma situação que preocupa, porque há um déficit hoje no sistema de vagas para mulheres de 13 mil vagas. Esse valor é muito expressivo. E aí nós pensamos que os presídios que são reservados para as mulheres, isso é inclusive mencionado naquele caso, penal Cácer Castro, é uma verdade quase que absoluta no caso do Brasil, as mulheres herdam os presídios desativados dos homens. E essa é a realidade, por exemplo, da penitenciária feminina da capital, que fica localizada no antigo complexo do Carandiru. várias alas e pavilhões do antigo complexo do Carandiru, em razão dos fatos ocorridos, foram desativados, e de forma simbólica foi construído um parque, mas aquele mesmo lugar em que houve um grande massacre, hoje habita-se uma das partes, uma parte que não foi afetada, a penitenciária feminina da capital. O mesmo se aplica, por exemplo, ontem nós tivemos a apresentação do doutor Tarso sobre a situação de Tabatinga, a pastoral carcerária tem feito provocações muito sérias sobre o presídio de Tabatinga, porque no presídio de Tabatinga, é um presídio misto, em que a ala das mulheres fica separada por uma simples portinhola da ala dos homens, o que gera um potencial, e algumas narrativas de violência de gênero que nos são reportadas, que geram uma grande preocupação. Hoje a pastoral carcerária considera um dos presídios em pior condição e exposição de muita vulnerabilidade Brasil afora. Pensando que a pastoral carcerária é bem capilarizada, isso nos traz algumas preocupações. Então as mulheres herdam os presídios e as cadeias públicas que iam ser desativadas para os homens, que não possuem adaptação para a sua realidade, pensando que dentro dessa criminalidade feminina há um aumento de mulheres grávidas e mulheres com filhos em idade muito jovem. Então há necessidade de que existam setores adaptados para lidar com essa situação de maternidade no cárcere. A maioria dos presídios não é adaptada. Na penitenciária feminina da capital não havia uma ala materna. As mulheres ficavam dentro de uma espécie de hospital de custódia. O Ministério Público Estadual ajuizou uma ACP e foi determinado que esse hospital fosse desativado. Ele foi desativado, construíram uma nova ala no materno na PFC, mas nas nossas recentes inspeções nós estamos visualizando que o problema simplesmente foi transferido. Praticamente no mês de julho todos os bebês que lá estavam apresentavam péssima condição de saúde, estavam muito doentes, não há uma adaptação, não há um atendimento médico especializado para essas crianças. Chegar ao ponto de nós termos uns três incidentes de quase óbito dessas crianças. Então, a preocupação é muito grande de que se exista uma adaptação e esse déficit de vagas ele é muito significativo porque mesmo as vagas existentes elas não são adaptadas à realidade das mulheres, elas não são protetivas em relação à violência de gênero e Brasil afora, especialmente nos interiores, nós temos vários locais em que a separação dos ambientes de privação ela é quase que formal e não confere uma proteção efetiva. E quando nós estamos falando, isso é muito importante pontuar, quando nós estamos falando da realidade de encarceramento feminino, nós estamos falando de tráfico de drogas. Eu sei que aqui em Foz do Iguaçu, talvez a discussão da criminalidade feminina também seja perpassada pelo contrabando, descaminho ou por outras atividades, mas o grande impacto encarcerante é em relação ao tráfico de drogas. Então, se nós vamos discutir superencarceramento, nós precisamos necessariamente entender o tráfico, não apenas como crime, mas como fato social. E como que a realidade do tráfico se articula e como que ela tem um impacto em relação às mulheres. A população de presas estrangeiras, ela corresponde a 23% da população dos presos homens, e hoje ela gira em torno, aliás, em 2012, que é o dado mais recente que nós temos, gira em torno de 774. Muitas vezes o sistema também não é alimentado em relação à ascendência nacional. Na Penitenciária Feminina da Capital, nós somos responsáveis por 490 desses atendimentos, em torno de 490 desses atendimentos, o que constitui, a gente consegue ter uma amostragem muito significativa das principais demandas que são apresentadas. Então, em razão disso, eu quis fazer essa convergência de gênero, prisão e origem nacional. Esses fatores, essas realidades, elas conformam em uma discriminação estrutural as presas estrangeiras, que sofrem discriminação e preconceito por vários lados dentro do ambiente prisional. Elas são muito discriminadas pelas outras presas, não são reconhecidas como tal. Além disso, também aproveitando a palestra da doutora Raquel ontem, que expôs algumas preocupações em relação ao que se chama de criminalidade organizada. Eu também não... Talvez tenha uma aproximação um pouco diferente dessa questão do crime organizado. Não vejo isso tanto quanto crime, mas para realizar os atendimentos, a gente vê como uma realidade social dentro de um fenômeno prisional. Eu acho importante que a gente mencione que quando se faz um atendimento em uma penitenciária com a penitenciária feminina da capital, metade do presídio, a ala das brasileiras, é tomada por pessoas que se auto-identificam com o primeiro comando da capital. Então, isso impõe desafios para o atendimento, e por isso que eu faço esse parênteses, apenas que eu não enxergo o fenômeno como crime organizado, porque não me incumbe fazer essa análise ou esse julgamento, não tem competência ou atribuição para tanto. Mas a defensoria, quando entra em um presídio, nós precisamos de entender essa realidade para a gente conseguir realizar os atendimentos. E essas relações de poder que existem, e eu creio que o preso, assim como qualquer outro ser humano, é um sujeito político, e durante todo esse período normalizador e toda essa tendência normalizadora da prisão, uma das identidades que é absolutamente suprimida dentro do ambiente prisional é a identidade política, ou seja, o preso não pode ter uma reivindicação política ou uma identidade política, mas nas relações, no dia a dia de uma penitenciária, e aqui não se faz uma defesa, uma apologia, ou isso é simplesmente um fato social, há organizações internas, há relações de poder e há relações de violência que se originam dessas relações de poder. E é muito importante que a gente tenha, que a gente conheça e saiba dessa realidade, porque isso interfere nos atendimentos, nos cuidados e, inclusive, nas nossas análises sobre o conflito de defesa para a realização desses atendimentos. E as presas estrangeiras, por não terem esse nível de organização, muitas vezes por dificuldade de comunicação, elas sofrem também a violência interna, que deriva deste contexto geral da situação prisional. Na semana passada, inclusive, eu assisti uma palestra do doutor Douglas, que é um juiz do Maranhão, e ele falava justamente isso. Às vezes nós discutimos teorias maravilhosas sobre a execução penal, mas a gente não toca nesses pontos que são os pontos sensíveis, os pontos que ninguém pode falar, que ninguém se sente autorizado a falar, que é a realidade dessas relações de poder que existem, que devem ser analisadas dentro da criminalidade ou na condição de crime, mas que também merecem uma análise na condição de simples fato social. Ou seja, para se propor a realização de um atendimento, nós precisamos de conhecer e entender essa realidade e saber lidar com ela. Então, existe uma discriminação enorme e essas presas estrangeiras também são discriminadas pelos outros estrangeiros, ou seja, pelos movimentos sociais que reivindicam as pautas dos estrangeiros. Isso tem sido muito forte nos últimos três anos, a organização dos estrangeiros para regularização migratória, e geralmente os estrangeiros eles dizem que não querem ser confundidos com esses presos, porque a grande maioria deles vem ao Brasil para a prática de atividades lícitas e eles pensam que não queriam receber esse estigma. Então, eu vou falar um pouco sobre a realidade do tráfico de drogas e as propostas efetivamente que nós trazemos. Eu chamo a atenção, a Defensoria, esse mérito, eu disse no início, ele veio de uma provocação da doutora Michael Mayer Nolan, que é uma verdadeira mãe da Defensoria, trabalha na área há mais de 40 anos, e a Defensoria, para articular essa entrada na Penitenciária Feminina da Capital e na Penitenciária de Itaí, que é a penitenciária dos presos estrangeiros, fica a 300 quilômetros de São Paulo, nós fizemos um convênio com esse Instituto, Terra, Trabalho e Cidadania, e nós atuamos em parceria para a realização desses atendimentos. E o ITTC tem uma preocupação muito grande em estudar e tentar trazer uma análise quantitativa e qualitativa desse fenômeno que nós visualizamos no dia a dia. Então, foi realizada uma pesquisa muito interessante, que eu disponibilizo para quem tiver interesse, que é sobre o impacto do discurso punitivo no encarceramento feminino, em que se analisa a situação e a experiência das mulas do tráfico transnacional de drogas. E é a partir disso que eu fiz o diagnóstico, não ficou tão nítido, mas eu fiz mais ou menos um ciclo de como que as narrativas se repetem e como que a gente pode ver esse fenômeno de marginalização. Em primeiro lugar, nós visualizamos que as pessoas que são chamadas de mula, e mula eu uso aqui, a gente utiliza esse termo não como uma forma discriminatória, mas como uma forma simbólica e representativa daquela condição, nesse caso aqui, há uma objetificação da mulher, a mulher assume um papel de simples transporte, de simples meio para a realização de transporte. Geralmente, os aliciamentos são feitos a pessoas, nos países de origem, a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Essa extrema vulnerabilidade social nem sempre é perceptível nos autos de prisão em flagrante. Nem sempre ela é narrada de forma clara, mas ela influencia na seletividade do sistema, porque muitas vezes na narrativa dos policiais federais, que são testemunhas, geralmente, ao longo do processo penal, eles informam que fizeram abordagem porque aquela pessoa estava em atitude suspeita. E isso hoje é algo que tem sido muito debatido sobre abordagem policial em geral, que essa atitude suspeita ela sempre leva em conta a aparência de uma pessoa, por exemplo, que destoa da média das outras pessoas que estavam num tribunal internacional de Cumbica. Então, leva em conta, por exemplo, uma aparência física, uma etnia, leva em conta, às vezes, a origem nacional. Então, para que se caracterize uma atitude suspeita, além do nervosismo, de talvez ter engolido várias cápsulas de droga e de ter uma resposta do próprio corpo, mas, além disso, em vários casos, os policiais explicam que essa atitude suspeita o que leva à abordagem é justamente o contexto da pessoa estar no aeroporto de Guarulhos e não ter um perfil da média das pessoas que frequentam aquele aeroporto. E muitas vezes estão embarcando em voos extremamente caros, dou o exemplo de a gente teve uma onda de prisão de tailandesas e a passagem para a Tailândia é uma passagem muito cara. Então, essa origem e essa vulnerabilidade no país de origem que se caracteriza, às vezes, inclusive, em estereótipos, ela muitas vezes é percebida ao longo da abordagem, mas ela não é refletida no alto de prisão em flagrante, mas é uma realidade e é uma realidade percebida e compartilhada por todos que atuam no sistema de justiça criminal. Então, essa pessoa parte de um contexto de vulnerabilidade, foi o que eu coloquei ali no início do ciclo, ela é aliciada para a atividade ilícita e aqui a gente tem mais um problema que quase ninguém discute, é discutido no parecer do ITTC, começa a ter um certo nível de discussão nas políticas públicas do próprio Ministério da Justiça, mas no sistema de justiça e pelo Poder Judiciário ainda não é discutido, é que, tudo bem que a Lei 11.343 de 2006 criminaliza a conduta de portar drogas com a finalidade de venda, mas a experiência das pessoas que fazem esse transporte é muito diferente entre si, não existe uma uniformidade na identidade de quem responde pela conduta de tráfico, e muitas vezes nós generalizamos por esses estereótipos de mídia, esses estereótipos dos filmes que trabalham com tráfico, mas a experiência e a realidade dessas pessoas é muito diferente. E o aliciamento para atividade ilícita é considerado pela Convenção de Palermo como uma das possibilidades para tráfico de pessoas, assim como aliciamento para fins de exploração sexual. Hoje o nosso debate em tráfico de pessoas é muito voltado ao aliciamento para fins de exploração sexual, mas o aliciamento para fins de atividade ilícita é também considerado como um dos modos operantes de tráfico de pessoas. E o que a gente observa na narrativa de algumas mulheres, e aqui não tem como generalizar a experiência feminina, algumas mulheres optam, têm consciência e vontade sobre a natureza, quantidade da droga e fazem esse transporte, mas outras, algumas delas são aliciadas e a partir de então, desde que embarcam ao Brasil, ficam sobre o absoluto domínio dos aliciadores e da organização, não têm margem de liberdade, muitas vezes elas podem até ter conhecimento que transportariam drogas quando do embarque, mas não tinham conhecimento sobre a quantidade ou a qualidade da droga, essas circunstâncias são levadas em conta na dosimetria da pena, muitas vezes elas não tinham domínio sobre isso, poderiam transportar 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos ou 10 quilos, então o primeiro ponto é que há necessidade de analisar as circunstâncias desse aliciamento e como que esse aliciamento ele se, ele perdurou ao longo do desenvolvimento desse transporte de drogas e a gente tem que conseguir entender e amadurecer que muitas vezes o tráfico de drogas ele se dá em interseção com o tráfico de pessoas, não são fenômenos isolados e isso é muito importante para entender porque quando a mulher muitas vezes é encarcerada ela reencontra o ou a aliciadora e continua sendo submetida a um contexto de violência de gênero. Então esse é um primeiro momento do ciclo. Quando há prisão em flagrante, muitas vezes a prisão não apresenta elementos sobre as situações de gênero, por exemplo, o fato da mulher estar grávida, o fato de ter uma criança de colo consigo no momento da prisão. Eu me lembro de um caso na minha primeira lotação que foi em Manaus nós respondíamos pelos flagrantes de Tabatinga que foi mostrado ontem. Cheguei até a conversar com o doutor Tarsis ao fim da apresentação dele sobre isso. Tabatinga dista mais ou menos mil quilômetros de Manaus. Portanto, é uma situação muito difícil para um defensor receber uma comunicação de flagrante e não ter a menor ideia do que tinha ocorrido. E eu recebi essa comunicação do flagrante em relação a uma mulher que tinha sido presa por transporte de droga. E por coincidência eu estava saindo para uma reunião que seria realizada com a pastoral do migrante e nessa reunião eu disse olha, talvez eu tenha que atrasar um pouco porque eu tenho que analisar se há algo que possa ser feito em relação a essa prisão. E a pessoa que, a irmã que queria se reunir comigo, ela falou ah, sim, Isabel. A irmã Patrícia que corresponde à pastoral carcerária e à pastoral do migrante em Tabatinga ela estava lá no aeroporto na sede da Polícia Federal para regularizar uns haitianos quando essa menina chegou. Era uma menina que tinha um problema de labileporino ela estava grávida e, aliás, ela tinha um bebê de colo de dois meses e um filhinho de dois anos. Eu falei, não, não é essa não. O meu caso é outro. Essas circunstâncias eu acho que não é essa não. Ela falou, ela ainda tinha 19 anos e a irmã Patrícia ficou muito aflita porque ela estava em uma ala do presídio que é um pouco propícia à violência de gênero em razão dessas condições físicas ela é uma candidata a sofrer alguns abusos. Ela tem 19 anos. Falei, não, não é essa não. Por quê? Porque essas circunstâncias não estavam narradas no áudio de prisão em flagrante. Aí, imediatamente, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, consegui o telefone da irmã Patrícia e liguei para a irmã Patrícia e falei, irmã Patrícia, pelo amor de Deus, visite essa menina, consiga essa documentação porque eu vou aqui adotar as medidas, vou pedir prisão domiciliar. mas se não fosse essa circunstância de um diálogo quase que casual e por pura coincidência, eu imagino quantas vezes nós somos comunicados de flagrante, quantas vezes os senhores recebem também esses autos com inúmeras ausências dessas narrativas que são decisivas muitas vezes para adoção de medidas cautelares alternativas. então uma das grandes reivindicações nesse ponto que a defensoria tem é pela realização da audiência de custódia em cumprimento ao artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente porque inclusive nós temos já precedentes do Tribunal Regional da 4ª Região e também da 2ª Região. convertido o flagrante em preventivo em regra essas mulheres estrangeiras respondem ao processo em situação de prisão e aí o que era para ser exceção se torna regra e muitas vezes isso causa isso causa uma angústia muito grande muitas vezes essa prisão ela é utilizada como política social ah não nós não vamos soltar porque essa mulher não tem onde ficar ela não tem comprovante de residência fixa então a gente tem tentado fazer uma parceria com os movimentos sociais com os abrigos para conseguir abrigos em formas alternativas para essas mulheres outra reivindicação é que o processo demore um prazo ou melhor que ele seja realizado em um prazo razoável porque a demora ela tem um impacto muito significativo para essas mulheres e principalmente aproveitando aqui que meu tempo já está esgotando o nosso grande grande questionamento para garantia da para garantia da adoção das medidas alternativas ao cárcere para viabilizar o semiaberto e as penas restritivas de direito é que se tenha a regularização migratória das presas estrangeiras havia uma grande e esse é o último tema que eu vou que eu vou tratar e acho muito importante porque é uma reivindicação específica dos presos e presas estrangeiras nós tínhamos uma reivindicação por quatro anos de que se tivesse uma espécie de visto ou de autorização de permanência para que essas pessoas pudessem cumprir pena em regime semiaberto e aberto de forma regular finalmente nesse ano em abril de 2014 o CENIG regulamentou a resolução 110 na qual o Ministério da Justiça poderá conceder uma permanência provisória para o cumprimento de pena com base em decisão judicial então a partir de agora nós temos a possibilidade de regularizar essas mulheres para que elas tenham documentação consigam a emissão de carteira de trabalho consigam a emissão de CPF o que permite por exemplo que elas tenham conta bancária e isso as retira da absoluta marginalidade as dificuldades que a defensoria tem enfrentado para essa regularização migratória ela se deve a experiência vasta que tem sido o debate que partiu de então porque a resolução do CENIG ela não foi regulamentada e ela não estabeleceu obrigações para que a Polícia Federal receba os protocolos então a Polícia Federal ainda está recusando receber esses protocolos então nós temos mandado os pedidos diretamente nós temos inserido esses pedidos também em sede de alegações finais e também nos nossos pedidos de apelação na terceira região em geral os juízes tanto os juízes de Guarulhos quanto os juízes da subseção de São Paulo tem tem se manifestado a respeito e tem expedido ofícios pedindo essa regularização migratória e isso nós entendemos que surtirá um grande efeito para tentar garantir na execução as medidas alternativas e além disso eu peço já já para encerrar minha apresentação que seja considerado especialmente a possibilidade de aplicação das penas alternativas nesses casos de tráfico tendo em vista todo esse contexto tendo em vista a violência de gênero que essas mulheres sofrem na prisão tendo em vista a situação dificílima das mulheres que vivenciam a maternidade no cárcere e então fica um pedido por parte um pedido e a disponibilidade por parte da Defensoria Pública da União de que a gente tente sentar para estudar esse tema e para receber as propostas voltadas a dar visibilidade para o fenômeno do encarceramento das presas e dos presos estrangeiros e também para que a gente consiga dar um passo além na reinserção dessas pessoas obrigado pela atenção então eu abro um espaço para perguntas por favor doutor Tejada agora só para dizer no microfone alguns cumprimentos pela palestra eu não sei desde ontem a gente está assistindo algumas questões a respeito de penitenciárias e presídios não seria o momento de repensar alguma forma de começar a criar presídios federais administrados pela União ou transferir alguns presídios para que possamos ter uma atuação mais efetiva nessas situações tão dramáticas que são mencionadas Agradeço muito pela pergunta de fato eu creio que a grande questão talvez ela não seja nem em relação a ter presídios federais ou ter presídios administrados pelos estados na defensoria nós atendemos nos presídios federais e as condições também elas talvez tem um pouco mais de investimento mas a gente tem também alguns questionamentos muito sérios em relação à proposta da federalização dos presídios mas talvez o que a questão proposta pelo senhor seja muito interessante é que a gente comece a estudar e tentar sensibilizar qual que é o papel do juiz federal e o mesmo se aplica também à defensoria pública da União nós não temos o juiz federal e a defensoria pública da União não tem uma atribuição tão direta na execução mas nós temos uma responsabilidade muito grande pelo superencarceramento porque a realidade hoje do superencarceramento ela é ditada pelos presos provisórios muitos dos presos provisórios que são cuja prisão preventiva é determinada pela justiça federal então eu acho que é uma questão da gente primeiro começar a estudar a relação que os juízes federais tem quais as responsabilidades na condição de garante e também em relação aos mecanismos de supervisão e monitoramento dos presídios que hoje existem para que talvez se evolua à medida que os juízes federais começam a ter um vínculo maior ou a entender e fazer parte do dia a dia da realidade penitenciária para que a gente talvez possa evoluir para uma conversa sobre talvez a defesa da criação de presídios federais e que os juízes federais passem a ser responsabilizados para acompanhar a execução eu creio que seriam necessárias várias reformas e uma própria repensar a competência federal mas há um limbo muito grande que foi tratado ontem porque a fase de conhecimento ela é feita pelo juiz federal e a execução é acompanhada pelo juiz estadual muitas vezes o juiz estadual ele tem até boa vontade com as demandas mas ele não tem conhecimento ele não tem vínculo com aquele caso é muito diferente por exemplo quando o juiz federal acompanha a execução das penas restritivas de direito foi o caso que a doutora Raquel mencionou ontem em que você tem aquele vínculo com o caso você tem aquele compromisso você acompanhou o caso desde o início então a abertura para as medidas alternativas e para as medidas descarcerizantes ela é muito maior do que quando a gente simplesmente a justiça federal analisa o conhecimento o caso passa para a estadual um juiz federal que muitas vezes ou o juiz estadual o caso de Itaí ele está em uma região que tem um complexo penitenciário ele é responsável pelo presídio dos presos estrangeiros mas por vários outros presídios que todo ano tem rebelião em algum deles então sim eu acho que nós precisaríamos de começar por etapas em um primeiro momento em que se o juiz federal se aproximasse um pouco mais desse fenômeno de encarceramento isso hoje é feito nos presídios federais mas nós só temos cinco Brasil afora então ainda não existe como proposta geral de atuação há alguns juízes que tem esse vínculo mas não como uma proposta geral assim como também não tem na Defensoria Pública da União mas nós precisamos de repensar um pouco a relação entre a competência federal e o impacto do encarceramento e as responsabilidades que daí decorrem um juiz que determina a prisão preventiva ele é responsável pelo que acontece ele é responsável por esse supervisionamento é por isso que nós defendemos a questão da audiência de custódia para que o juiz tenha um vínculo não um vínculo com a pessoa mas para que ele entenda a realidade daquela pessoa no momento da prisão e pense a possibilidade das medidas alternativas só complementando essa resposta a doutora apontou mas não especificou quais seriam alguns questionamentos de sua parte ou da Defensoria Pública em relação aos presídios federais em brevíssimas palavras a doutora poderia dar uma noção para nós de quais seriam esses questionamentos sim nós temos questionamentos em relação a a essa ideia de segurança máxima a ideia do RDD aos isolamentos reiterados que são feitos nós temos questionamentos em relação aos critérios de inclusão muitas vezes se cria um presídio federal para um grupo muito seleto e um grupo que é considerado talvez de periculosidade máxima mas aquela estrutura para se justificar outros presos que não preenchem aquele perfil de repente são para lá encaminhados há uma dificuldade muito grande de contato com o mundo exterior que é realizada por esses presídios federais eu lidei com alguns casos por exemplo na época da minha lotação em Manaus alguns dos casos que foram até mostrados ontem e enfim a gente lida também com o outro lado a gente lidava a defensoria tem um projeto que chama visita virtual e a gente lidava com os familiares eles iam à defensoria no Amazonas e conversavam com presos que estavam muito longe então a gente lida também com o impacto que isso tem para a família e assim não sei se é a solução se é o elixir ou a cura de todos os males do fenômeno das organizações criminosas dentro do presídio eu não sei se os presídios federais eles resolvem de forma derradeira esse problema na verdade talvez eles acirrem a violência institucional e a gente deixa de debater deixa de ter oportunidade de debater por exemplo aquilo que eu mencionei que talvez a gente tem que entender como como achar um equilíbrio entre a identidade política do preso e essas reivindicações e o contexto da criminalidade organizada não é que eu seja contra um presídio federal mas eu não o considero e essa é uma posição institucional da defensoria nós não consideramos a cura para todos os males a transferência e a manutenção de uma pessoa tida como de alta periculosidade ela não resolve de forma derradeira a realidade por exemplo do PCC da família do norte do comando vermelho então a gente tem a gente nossa posição é de reflexão e nós não legitimamos vários dos institutos que existem para o regime jurídico dos presídios federais devem ser depois o cê tê o